MÚSICA Cara, que fruta Não é melhor de não, mano Ô, querido Como é que é essa? Essa é a lugar azul Não, 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 não 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 E por essa? Porta, porque se você fechar a porta, você tá... você tá renovando o seu medo E depois a porta vai ficar sozinha Cena 7, tomada 1 Gravando Bele, bele Bele, bele Cena 7 Bele, bele Tabota 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 10 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL